O primeiro-ministro promete se continua a atividade de boxe ou de minimiza conflito e arreglar. Primeiro-ministro, Karela Sarana Guzman, a moto com o Presidente da República, no membro do governo Baldun, participa no aula abertura do Boxe ou de Fight Battle de Narihung Rolenschenhat, nebehalau e a zenaçao dili e a sábado kalan. Afin a aula abertura do Boxe ou de Fight Battle de Narihung Rolenschenhat, Sarana Guzman promete, governo do Russi e o Ministro competente, se continua a atividade de boxe ou de forma oportunidade de vencer a promover o talento e a área refere. Parabéns, Comissão Amor e Nitoródea. A atividade de xeira no cinema, que é, se pericarei, entre a xalá munic, o irmão xalaleu-na e o irmão xalaleu-na, e o irmão xalaleu-na, a agotá-ma para protesta. O irmão xalaleu-na, o irmão xalaleu-na e o irmão xalaleu-na, e o irmão xalaleu-na, que ele diga-lhe o irmão xalaleu. Obrigado. 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 Obrigado.